Vamos nesse vídeo criar uma fonte ajustável utilizando o LM317 Uma fonte para a gente usar na bancada Como vocês viram logo no início do vídeo Esse é o desenho da fonte que eu fiz para a minha bancada Mas o desenho, cada um vai fazer o seu O ideal aqui é a gente entender a lógica da utilização do LM317 E depois ir criando em cima Então basicamente os componentes que nós vamos iniciar no nosso projeto É uma entrada de força Eu estou usando uma de 19 volts, poderia ir até 30 Mas eu vou usar uma fonte de notebook que traz 19 volts Vou usar um capacitor cerâmico de 100 nanos Inicialmente um potenciômetro de 5K Que depois nós vamos mudar ele Um resistor de 220 E um outro capacitor que eu usarei um eletrolítico de 47 Poderia ser acima de 20 Qualquer tamanho Eu vou colocar aqui na ponta também um LED Só para fazer o desenho da saída Da energia Bom, então como é que funciona essa ligação? Inicialmente vamos dar uma olhada como é que é o 317 Por quê? Porque a gente olha em ajuste e alt E apesar de ter os numerozinhos 1, 2, 3 Às vezes a gente pode se atrapalhar com Qual a posição de cada pino Então vamos dar uma olhada nele aqui Esse aqui é o 1, 317 Onde eu tenho o primeiro pino O pino 1 é o ajuste O que é o ajuste? É aquele pino Que vai receber a referência Para saber que voltagem Eu estou saindo A saída é no pino do meio O V-out E a entrada de energia É no pino da direita O V-in Então vejam que o pino 3 É o que entra a energia O pino 2 é o que sai a energia E a referência é no pino 1 Vamos lá Então vejam Então vejam Que nós temos o pino 1 O pino de ajuste O pino 2 O pino de saída E o pino 3 O pino de entrada Eu estava usando Um outro componente aqui Que estava apresentando diferente Mas é esse aqui Que nós vamos usar Ok Então como é que a gente faz a ligação? Nós vamos ligar O positivo da nossa fonte No pino 3 Que é a entrada de energia E o negativo Nós vamos ligar No potenciômetro E para filtrar essa energia A gente liga No meio dessas duas Um capacitório Vamos fazer ficar bem bonitinho Então essa é a parte inicial Eu ligo o capacitor E faço a minha energia entrar no índio Num dos lados do meu potenciômetro Eu ligo o negativo Para facilitar Eu vou virar Esse potenciômetro aqui Vai ficar melhor de enxergar Assim vai ficar melhor Ok Não faz diferença Que lado eu ligo O potenciômetro E só vai influenciar No lado que eu giro O potenciômetro E aí eu ligo Tanto Tanto a outra perna Quanto a saída O ajuste O ajuste Na entrada do ajuste E ligo também A nossa resistência Na minha saída E também No ajuste Nosso circuito está pronto Eu vou fazer A minha saída A minha saída Aonde eu desejo E vou pegar o meu negativo Opa Vou ligar na minha saída E claro Passando Por esse capacitor Que vai me ajudar Na filtragem De saída E agora Se vocês quiserem Dar um pause no vídeo Para fazer a implementação Perfeito Nós vamos dar Uma pequena Ajustada agora Em cima deste projeto Vamos dar Uma evoluída Neste projeto Então a primeira coisa Que a gente vai fazer Aqui Vai ser Colocar um LED Para fazer o liga E desliga E por que eu resolvi Colocar Isto que é apenas Um enfeite Para ficar bem registrado Aonde eu tenho Que ligar este LED Este LED eu tenho Que ligar antes Desse capacitor E outra coisa O LED Ele está sempre Ligado aos 19 volts Então eu vou colocar Um resistor E o LED De forma Que ele suporte Os 19 volts Porque a energia Que eu vou reduzir Está do lado de cá Aqui é constante 19 volts Então vamos pegar O LED Um LED Um LED Vermelho Então ótimo E vamos pegar Um resistor Só que o resistor A gente tem que botar Um resistor mais forte Então nós vamos botar Aqui Um resistor De 10K E o nosso objetivo Aqui é apenas Que o LED Sinalize Que está ligado Vamos fazer a ligação O LED E pronto Ou seja Quando esta fonte Estiver mandando energia Este LED Vai estar aceso Muito bem Agora o mais legal Que eu queria mostrar É que Para a gente usar Isto em uma bancada O resistor O potenciômetro De 5K E não um de 10K Ou não um maior E quanto maior Mais difícil De eu conseguir Fazer uma sintonia fina Mesmo o de 5K Ele também fica Um pouco chato De trabalhar Então uma das coisas Que a gente pode fazer Aqui É substituir Esse resistor De 5K Lembro Essa forma Já está funcionando Mas nós vamos Substituir o de 5K Por dois potenciômetros Falei resistor Mas dois potenciômetros Um de 10K E um de 1K Onde o de 10K Vai fazer A sintonia mais grossa E o de 1K A sintonia mais fina Então Vamos fazer Essa mudança Aqui no nosso projeto Colocamos os dois resistores E aí nós vamos fazer A seguinte ligação O nosso negativo Entra no primeiro resistor O de 1K E a saída dele Tanto o ajuste Quanto o outro lado Liga num dos lados Do de 10K Isso aqui não ficou bom Porque vai confundir Vamos subir um pouco Para cá Isso não fica melhor E as duas saídas Ligadas lá Ou seja Eu vou ter Nesse primeiro Uma sintonia fina E no segundo Uma sintonia Mais grossa Um ajuste de voltagem Mais fino E um ajuste de voltagem Mais grosso E aí está Então nós vamos ter Uma fonte Variável Com controle De sintonia Grossa E sintonia fina Esta aqui Como entra Com 19 volts Tirando Aproximadamente 1 volt e meio Ela vai chegar A 17 e meio Na verdade Um pouco mais Porque aqui dá Um pouco mais de 19 Vamos chegar perto A 18 volts Então vamos ver agora Como é que fica Ela implementada Na prática Então Esta é a implementação Nós temos A entrada De energia Nó 19 volts Negativo Positivo Depois nós temos O resistor de 10K Ligado no LED Aqui bem no meio Pequenininho Um capacitor Cerâmico E aí a ligação Com o primeiro Potenciômetro De 1K Que passa As duas ligações Pro segundo Potenciômetro De 10K Que passa As suas ligações Pro pino ajuste Do nosso 317 O 317 O 317 Tem o resistor De 220 Fazendo a conexão Entre os dois pinos O capacitor Fazendo a filtragem E a saída O nosso teste No multímetro Então vamos Ligar o multímetro Em 20 volts E vamos ligar A energia Ligamos a fonte Então agora Nossa fonte Está ligada Nós estamos em 11 volts Então se eu mexendo De 10 volts É uma mexida Mais rápida 15 Perto de 18 18 E vou mexendo Para reduzir Digamos que eu queira Botar exatamente 6 volts Então aqui É bastante complicado No grande Então eu venho No grande Depois eu vou No pequeno Um ajuste Mais fino Que eu consigo Virar apenas As casas decimais E chego Bem próximo A 6 volts Então essa é a fonte Ajustável Que eu estou montando Para usar Inclusive na minha Bancada Eu vou pegar Esse projeto Agora E vou colocar ele Numa cara bonita E a cara bonita Consiste no que? Numa capinha De CD Quebrada Que vai ser O front dele Um voltímetro E um botão Liga e desliga É só isso Eu vou pegar Esses componentes E colocar aqui E vou prender Na minha bancada E mostro Para vocês em seguida Como a minha ideia É deixar transparente Para que se vejam Os componentes Mesmo Mas para ficar Um pouquinho Mais interessante Eu vou usar Como fundo Essa lâmina De teclado Fazer um fundo Que eu acho Que vai ficar bonito Vai dar um ar Tecnológico Para a minha fonte Outro cuidado Importante Que vocês tem que ter Na hora de fazer A montagem Definitiva É com o dissipador De calor Esse aqui É um pequeno Poderia ser um maior Mas como não é uma fonte Para ficar ligado Há muito tempo Então eu vou usar Esse aqui Bom Além do dissipador O que a gente Tem que ter Cuidado Eu preciso botar Um isolador Para que A parte de trás Do 317 Ela é viva Então se eu deixar Ela encostando No dissipador Eu vou estar transmitindo Energia E eu posso ter Algum mau funcionamento Por contato Então a gente usa Uma mica Para colocar o 317 Dentro Só que muitas vezes A gente coloca a mica E coloca um parafuso E o parafuso é metálico E ele vai fazer o contato Então a gente tem duas formas De cuidar disso Ou usar Uma buchinha De plástico E daí o parafuso Metálico Não vai dar contato Ou a gente Usar um parafuso de nylon Que também não vai ter problema E então a nossa fonte pronta Com o controlador maior E o controlador De ajuste fino Além disso O que é importante ter Quando a gente cria Uma fonte dessas Nós temos duas saídas Banana Então a gente tem que criar Os cabos Então eu já fiz Um cabo banana Para poder ligar Em uma protoboard Um cabo banana Com garras Comprei aqui Um outro cabo banana Com a ponta de multímetro Para dar algum teste Que eu precise botar energia E aqui um outro Também Cabo banana Com o testador Uma pinçazinha Para fios Certamente Os dois mais usados Serão esses Mas isso faz parte Ter a flexibilidade Para poder usar a fonte Com a ponta de multímetro Com a ponta de multímetro Com a ponta de multímetro Obrigado.